Agora vamos lá ensaiar então um fadinho de dorsi maciante para entrar na onda um choquezinho de água com limão. Maravilha! Estão a verem como é que faz? Vou pegar aqui o copo. Uma gotinha, eu vou pegar limão. Ya! Ya! Vocês desculpem lá se eu não fiz com vocês, mas é a primeira vez que eu bebo um choque só para treinar este fadinho, ok? Está-se bem! Ya! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.